Comerciantes e moradores do bairro Santa Helena, em Governador Valadares, puderam voltar à rotina após algumas ações realizadas pela Polícia Militar. Curioso que eu recebi uma mensagem ontem lá de resplendor, falando assim, Nicolmé, desse Santa Helena que aparece aí na reportagem que você falou, é em Valadares mesmo? Falei, é, é. O comando da corporação informou que atuou nessa terça-feira na localidade, né, pra garantir a segurança. A operação não tem data pra acabar, a reportagem tá aqui com o Sávio Scarabelli. A operação da Polícia Militar no bairro Santa Helena gerou novos resultados nesta terça-feira. Durante a manhã, os comerciantes puderam finalmente reabrir as portas e retomar a rotina normal. A polícia também prendeu dois homens suspeitos do crime de tráfico de drogas. A equipe GEPAR recebeu a informação de que o indivíduo estaria traficando drogas, estaria também escondendo essa mesma droga na residência. Diante dessa informação, nós montamos um cerco, chegamos no local, conseguimos abordar essa residência, que é utilizada como ponto de venda de drogas, conseguimos fazer a prisão desse indivíduo e arrecadar a substância entorpecente. Um dos presos é um homem de 41 anos. Com ele, a polícia apreendeu uma faca, várias porções de craque e ampolas de anestésicos. Com o outro suspeito, os militares apreenderam uma réplica de arma de fogo, várias pedras de craque, algumas porções de maconha e munições. A operação da PM no bairro Santa Helena teve início após criminosos darem ordens para comerciantes baixarem as portas dos estabelecimentos como uma espécie de protesto pela morte de um rapaz de 19 anos, que, segundo a polícia, foi baleado após apontar uma arma de fogo para o militar. O comando da Polícia Militar informou que está atuando 24 horas no bairro Santa Helena para garantir a sensação de segurança para os comerciantes e também para os moradores da comunidade. A operação, que teve início nesta segunda-feira, não tem data para terminar. Os comerciantes, as pessoas podem ficar tranquilas, que a Polícia Militar está diaturnamente fazendo patrulhamento. Nós estamos com uma força tarefa grande na região ali, com patrulhamento efetivo, com prisões direcionadas, para a gente transmitir segurança cada vez mais aos nossos comerciantes e aos moradores de bem. Nós não estamos com todo efetivo somente no Santa Helena. O serviço continua normal em toda a cidade, as operações continuam, mas nós estamos focando as nossas equipes de tático móvel, GEPAR, com ênfase na repressão qualificada a esses infratores que estão tentando impor o medo ali naquela região. Mas já foi dada a resposta à altura e, pelo que consta, eles estão arrependidos de ter feito isso, porque a resposta da Polícia Militar, com base na legalidade, está sendo à altura. É importante, né? Gera tranquilidade para o comércio, para os moradores, mas também é importante a permanência da polícia ali, né? Porque a comunidade é que sabe exatamente que nível de coragem ou de disposição as pessoas que deram essa ordem, o que elas podem fazer com isso, né? Na ausência da polícia, né? A gente sabe que tem um policiamento ostensivo, que é normal, mas essa presença intensa, ela precisa ficar durante um tempo, né? O território tem que ser novamente delimitado, né? É isso que a gente entendeu na reportagem do grande Sávio Scarabelli. Está arrebentando o Sávio aí, hein? Fera, seja bem-vindo, viu, Sávio? Esperando que você não alvivasse comigo aqui também, viu?